Música 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 Fala ai Júnior Qual é seu sonho Música E pelo신 Da Música Te... 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 Vai morar. Vai morar. Vai. É... Lucas. Eu queria que todos que ouvissem esse vídeo que a gente está aqui gravando agora, que ajudassem a realizar o meu sonho de meu filho. Nós não queremos muito, nós só queremos um pouco, somente o sonho de ter sua casa própria. Tem muitos anos que eu corro atrás desse sonho e eu não desisto, porque eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo para nós. Que Deus está na frente e no controle de nós. Celso Portioli, não perda o seu programa, assisto todos os domingos e sempre, cada dia mais, eu tenho a esperança, aumenta mais o meu coração. Sei que você um dia vai realizar o meu sonho, que é ter a minha casa própria. Celso Portioli, eu já corri muito atrás desse sonho. Já corri na Porta da Esperança, quando o Silvio Santo colocou o quadro A Porta da Esperança. Já no quadro de Gugu, quando Gugu estreava o quadro dele no SBT, mandei muita carta, muitos e-mail, fita de vídeo para construir o meu sonho. Mas nunca desisti de vocês. Sei que vocês ainda vêm aqui realizar o meu sonho. Ó Celso, eu sou uma pessoa humilde, de famílias humildes. Já passei muita fome. Depois que eu tive o meu filho, que ele teve essa deficiência no Gerar, eu estava grávida quando ele deu a paralisia cerebral ainda. Já passei fome para cuidar dele. Lavei muita roupa de ganho. Eu trabalhei muito nas cozinhas dos outros. Até que, em determinado tempo, chegou o direito dos deficientes ter esse benefício pelos LOAS. Ele recebe o benefício pelos LOAS. Aí, eu consegui cuidar mais dele dentro de casa. Mas, infelizmente, a gente tem que pagar aluguel. Nunca tive casa própria. Nem você mesmo está vendo o vídeo agora. Meu filho deu tidenite nos ossos. Agora está encolhendo os ossos. O médico disse que ele tem que fazer muita fisioterapia e hidroginástica. Porque disse que, senão, ele vai ficar sentindo muitas dores fortes e em cima de uma cama. Eu compro uma injeção para ele. De dois em dois meses, ela custa 500 reais. De dois em dois meses, eu compro. Não tem prefeitura para dar. Já corri atrás e não consegui. Quando chega o dia e eu tiro o salário dele, eu vou lá e compro a injeção para ele tomar. Para ele não ficar sentindo as dores. Aí, fica difícil. Aí, vem água, vem luz, vem bujão, vem a feira, vem a farmácia. E ele toma remédio também para outras coisas. E fica difícil, Celso. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês que estiver ouvindo esse vídeo agora. Que compartilhe, que me ajude a realizar o sonho da minha casa. Porque eu tenho a minha casa, ele fica melhor para mim e meu filho. Celso, eu tinha um companheiro que me ajudava muito. Mas, infelizmente, ele faleceu. Ele veio a falecer, ele infartou. Depois, ficou a vida mais difícil ainda para mim e meu filho. Porque ele me ajudava bastante. Aí, agora com a perda dele, a gente ficou com muita dificuldade. Pessoas olham para mim e dizem, tu não desiste nunca disso. Esse sonho teu é impossível. Eu digo, não é impossível. Porque quem tem Deus, tem tudo na vida. E eu não sou de desistir. Eu tenho fé em Deus que esse vídeo vai chegar na mão das pessoas poderosas. E vai chegar no teu programa, Celso Portioli. Eu sei que você vai realizar o meu sonho. Eu moro aqui na Bahia, em João Dourado. É a cidade próxima a Irecê. Moro aqui na rua Gilberto Lula. O número é 49 da casa. Todo mundo me conhece aqui como Francisca, mãe de Júnior, cadeirante. Como conhece como Chica. Mas, eu sou uma pessoa bem conhecida. Como não bastasse o que eu passo, Celso, eu também gosto de fazer muita caridade. Gosto de... As pessoas chegam batendo na minha porta, me pedindo ajuda para mim. Às vezes, tem alguém precisando de uma cesta básica. Aí, as pessoas pedem a mim para arrumar a cesta básica. Eu, às vezes, boto meu filho na cadeira de roda e saio de comércio em comércio pedindo ajuda. E consigo, Celso. Eu consigo. Aquela cesta básica, depois eu faço a ligação para as pessoas e as pessoas vêm pegar na minha casa. Como não bastasse eu ter sofrimento com meu filho, ainda ajudo as pessoas que precisam. Então, portanto, Celso, pelo amor de Deus, eu peço, pelo amor que você tem, a sua família, pelo seu trabalho, que você me ajude a construir o meu sonho, a minha casa. Eu não quero uma casa com muito conforto, não. Uma casinha simples, Celso. Uma casinha que me amparasse do sol, da chuva, do sereno com meu filho. Era só isso. Porque esse dinheiro que eu pago, hoje eu pago 300 reais de aluguel. Esse dinheiro que eu pago no aluguel, Celso. Eu já ia comprar uma fruta para meu filho, um pão para meu filho, uma roupa para meu filho, um calçado para meu filho. Meu filho tem hora que fica com roupas rasgadas, porque eu não tenho condições de ir na loja. Eu tenho crédito, mas eu tenho medo de ir em uma loja, fazer compras e depois eu ficar perreada para pagar. É tudo que eu peço a vocês. Eu agradeço a vocês e agradeço a Deus por esse vídeo. E um grande amigo e companheiro que veio fazer essa filmagem, que é um rapaz que chama Lucas. Ele veio fazer a filmagem e dá uma força para a gente. Ele conhece a minha história e sabe do sofrimento que a gente passa. E eu só tenho que agradecer a Lucas por ele ter vindo. Tirou um tempo do trabalho dele. Saiu da empresa dele e veio fazer esse vídeo da gente. Por isso, é tudo que eu tenho a dizer. Obrigada e que Deus abençoe e que dê tudo certo.